O nosso programa já está de volta, né? Claro que você está acompanhando a gente já Estamos no nosso segundo bloco E a gente gosta muito quando você interage Aqui com o programa, né? Por isso eu vou passar tanto as redes sociais Do Sinap quanto o nosso WhatsApp No Insta Você acessa arroba Sinappr underline oficial Facebook.com Barra Sinappr Youtube.com Barra Sinappr E o nosso Whats Que é o 419-9658-6981 De qualquer forma De onde você estiver, fala com a gente Agora a gente falaria assim E tem o site também, né, Dr. Vitoru? O site sinappr.org Onde eu faço sempre esse convite Mas hoje em dia você está melhor convidado pelo Ney O Ney foi lá E fez aí um convite Eu só vou ratificar o clave que ele faz Que é entrando no site Sinappr.org Você encontra a ficha de filiação Você é advogado e advogado de todo o estado do Paraná Está convidado A participar aqui do Sinap, né Basta preencher a ficha Cópia da carteira do advogado Comprovando a residência Manda tudo pra cá Não tem anualidade Não tem taxa O Ney já explica isso nos intervalos Mas eu estou só ratificando Estou convidando Então vamos, gente Vamos participar com a gente, tá? Essa aconteceu Como temos cara de pau por aí, né? Homem é preso por estupro de vulnerável Dentro de ônibus aqui em Curitiba Olha, vou te contar Tem vagabundo pra tudo Um homem foi preso Por cometer o quê? Um estupro de um vulnerável Quer dizer, criança, né? Dentro de um ônibus em Curitiba A vítima tinha entre 12 e 13 anos A mãe das jovens As vítimas As duas 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 irmãs Uma de 12 e outra de 13 A mãe das jovens Que pediu pra não ser identificada Muito certo Disse que o homem se aproximou dela E das filhas Dentro do ônibus Que estava lotado As três estavam voltando pra casa A mãe disse que Ao perceber a ação Com a filha de 12 anos A retirou do local O homem então assediou A outra filha Também um adolescente De 13 anos O homem foi contido Até a chegada de segurança Aqui os populares Aí levam um jeito Quase levam um cacete Seguraram o cara No terminal E aí a guarda municipal chegou Acabou com a alegria dele Ó, pampana Na delegacia Segundo a polícia Ele foi autuado E preso Claro, em flagrante Por estupro de vulnerável O crime pode ter uma pena De 8 até 15 anos de prisão Em caso de condenação É, eu vou te contar Aí você fala Será que o cara está fora do juízo? Será que o cara Está tão necessitado assim? Vai namorar aí Tem tanta mulher aí Que está precisando de namorado Poxa vida Tem tanta mulher aí Mexendo com menino Crianças? Crianças? Doze, treze anos Criança, pequena Não, não Não está certo não Não está certo Vamos lá Para o direito tributário Vamos, vamos É, a doutora Fabiana Caricá Doutora Fabiana Projetilência Não saia daí Daqui a pouquinho Tem vários problemas Sinal pelo ar Direto da casa do advogado Música 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 Olá, meus queridos Prazer ter todos vocês aqui conosco Olá, doutor Vitor, Ney, Santos Muito bom poder estar aqui à frente Da nossa coluna de direito tributário Aqui pelo canal 5 da NET ACWBTV Como também pela rádio Muito bom Todos os nossos ouvintes Os nossos telespectadores Que nos dão feedback Que nos retornam Que estão sempre entrando em contato conosco Sobre as notícias Sobre as teses As informações Que a gente divulga aqui Na nossa coluna de direito tributário Hoje nós vamos conversar um pouquinho E é bem interessante, né A gente está toda semana falando Sobre as novidades Porque tem muitas coisas Que nós vemos no nosso dia a dia Lá no escritório E eu percebi Um aumento muito grande Bem considerável Das pessoas que me procuram Para fazer blindagem patrimonial Para criar holdings, né E isso realmente sempre foi Uma ferramenta muito utilizada Quando a gente fala de planejamento tributário Planejamento sucessório Planejamento societário, né Todas essas áreas Acabam estando em conjunto Envolvidas em um projeto De blindagem patrimonial Criação de holding Enfim E daí Acredito eu Que por conta Da pandemia Por conta Das dificuldades econômicas Que as empresas Têm enfrentado Questões trabalhistas Questões financeiras, né Muitas e muitas empresas Elas foram à insolvência Por conta dos efeitos Causados pela pandemia E daí Surge então Essa ferramenta À disposição Das empresas, né Dos sócios das empresas Para tentar blindar um pouco O seu patrimônio Principalmente considerando Ações trabalhistas Dívidas bancárias E também Dívidas de tributos, né Eu costumo dizer Que o fisco É um dos primeiros Credores Que a empresa Em dificuldade financeira Deixa de pagar Primeiro Porque a gente sabe Que o fisco Tem uma demora Em fazer a inscrição Daquele débito Em dívida ativa Até fazer essa inscrição Em dívida ativa Tem mais um tempo ainda Para que haja A remessa Desse processo administrativo Para a procuradoria E mais um tempo ainda Para que haja A distribuição De uma cobrança De uma execução fiscal Essa é uma das situações A outra situação E que é muito comum Quando a gente Trabalha com empresas Em que a margem do lucro É muito Estreita, né? Muito difícil De conseguir uma margem Considerável Como também Aquelas empresas Que enfrentam Uma concorrência Muito acirrada Naqueles setores Da atividade Que desenvolvem Essas empresas Também Acabam optando Por atrasar Alguns pagamentos De tributos Porque sabe Que amanhã Ou depois Vai vir um refis E esses refis O que acontece Esses parcelamentos Com os benefícios Você vai pagar O principal E dependendo Do refis Que você entrar Ou agora A transação tributária Que você aderir Dependendo do programa De benefícios Que você aderir Você consegue Fazer o pagamento Do principal Com a exclusão De grande parte Da multa E dos juros Então é muito comum Que o empresariado Se utilize Desse dinheiro Para fazer Fluxo de caixa Fazer investimentos Pagar dívidas E mais pra frente Ele vai então Pensar Ele vai então Se planejar Para saber Como que vai fazer O pagamento Honrar os pagamentos Tributários Bom Por conta disso E dessas dificuldades Causadas pela pandemia Nós temos encontrado No escritório Muitos clientes Interessados Em fazer Essa blindagem patrimonial E muitas delas Estão atrelada A constituição De uma holding Então eu queria Comentar com vocês Algumas informações Muito importantes Primeiro A criação De uma holding E o planejamento Que isso Está envolvido Que nisso Está envolvido Não tem receita De bolo Isso é muito importante Considerar A gente precisa Fazer um levantamento Muito intenso Daqueles futuros Sócios Dessa holding Precisa ver Se eles já tem Passivos Seja de que natureza A gente precisa Saber também Se eles já tem Processos Distribuídos Contra eles Por que? Não adianta eu criar Uma holding Pensando na blindagem Patrimonial Quando na verdade Eu estou criando Uma empresa Com sócios Que tem Inúmeros processos Já em trâmites Nós temos que estar Sempre atentos A questão De fraudes Acredores Por isso A necessidade De se montar De se estruturar Um planejamento Voltado A parte Sucessória Voltado A parte Societária Voltado A parte Tributária Para que você Consiga Ter o máximo De eficácia Dentro desse Planejamento Que você está fazendo E por conta Disso Cada pessoa Cada situação É uma Cada situação Empresarial É uma Não tem como Você criar Uma blindagem Patrimonial Que se aplique A todos Isso é impossível Portanto Há necessidade Desse conhecimento Dessas inúmeras Disciplinas Que envolvem Não só o direito Mas também A contabilidade Nós temos que ter Informações Contábeis Nós temos que saber Como que está O imposto de renda Dessas pessoas Que seriam Os sócios Como Como promover A constituição De uma empresa Para tentar evitar Alguns pagamentos De tributos Por exemplo Se eu vou criar Uma holding familiar Pensando na administração De bens Eu preciso saber Qual é o interesse Do sócio Em negociar Esses bens Porque se eu Simplesmente Faço a integralização Desses bens Em uma holding E amanhã Ou depois Eu já começo Negociar Esses imóveis Veja Eu tenho Eu tenho Então O risco De uma fiscalização Para a necessidade De pagamento Do ITCMD Em que Poderia ser Isento Caso a atividade Dessa holding Constituída Estivesse Desvinculada De uma administração De imóveis Então Algumas situações Específicas Precisam Ser Consideradas Então Você que tem Interesse E os clientes Dos nossos Colegas advogados Que tem interesse Na constituição Da holding Da blindagem patrimonial Sucessória Tributária Enfim Societária Procure um Advogado especialista Isso é fundamental Para não ter Amanhã Ou depois Algumas surpresas Negativas E quando a gente fala Do planejamento Sucessório Que envolve Essas Blindagens patrimoniais Essas constituições De holding A gente precisa Estar muito próximo Dos nossos clientes E dos seus herdeiros Entendendo Como é que funciona A herança Como é que funciona A legislação Sucessória Para você Não criar Uma informação Uma constituição Uma estrutura Que amanhã Ou depois Vai ser ineficitada E caça Então Você que tem Interesse Você que encontra Clientes Que estão interessados Nessas constituições Nessas estruturações Procure um advogado Especialista Para que apresente Para você Um projeto Particular Específico A sua realidade Conhecendo Todas as circunstâncias Da sua atividade Do seu patrimônio Dos seus passivos Inclusive Inclusive Dos seus herdeiros Para amanhã Depois Você não Vira ter problemas Tá bom? Era isso Que eu queria Conversar hoje Com vocês E nós estaremos A área da saúde Estética E pela beleza Então eu comecei A me aperfeiçoar E aí eu fui estudar E fazer novas Faculdades Veio a faculdade De estética E cosmética Biomedicina No decorrer Pela grande paixão Que eu acabei encontrando Lá na clínica Entregar a beleza E devolver A autoestima Para as pessoas Então hoje Eu tenho aí No meu currículo Mais de 60 cursos Profissionalizantes Dentro deles Três pós-graduações Toda na área Da beleza E harmonização facial Aqui na clínica Hoje a gente tem Mais de 70 procedimentos Mas dentre eles O carro-chefe Harmonização facial Sem dúvida alguma E mesmo Com tanta divulgação Na internet E na mídia Sobre a harmonização facial Mesmo assim Muitas pessoas Ainda tem dúvidas Sobre o que é Harmonização facial Se a harmonização facial Vai desfigurar Ou vai te transformar Em outra pessoa Com uma face Totalmente diferente Que é o medo Da grande maioria Da população Não Harmonização facial Não é isso Existe sim A harmonização Para quem quer Transformar o rosto E deixar totalmente Diferente Mas não é isso Que eu prezo Aqui na clínica Eu gosto de entregar Sempre a naturalidade Então a harmonização facial Nada mais é Do que um conjunto De técnicas E procedimentos Que vão devolver O vício da pele Vão devolver A jovialidade Vão deixar você Ainda mais bonito Ou bonita E vai também Melhorar As estruturas Que com o passar do tempo A gente vai Literalmente Desmoronando Então a gente consegue Reposicionar Esses tecidos Essas estruturas Aí vai muita coisa Tem o ácido hialurônico Que entra com a função De preenchedor Tem os bioestimuladores De colágeno Para devolver A estrutura da pele Toxina botolínica E por aí vai Na avaliação A gente acaba discutindo E vendo qual a necessidade Para fazer Essa harmonização facial E outra coisa Que está muito em alta E tem muita procura Aqui na clínica Eu acho que No contexto global Porque tem muitas globais Falando sobre isso São os bioestimuladores De colágeno A famosa poupança De colágeno Que eu sempre falo Que todo mundo Tem que começar a pensar E já fazer A partir dos 30 anos Então os bioestimuladores De colágeno Eles não são Somente facial A gente pode tratar Corpo e rosto com eles Pode e deve A gente consegue tratar A flacidez de pescoço De mãos Braço Abdômen Interior de coxa Então aquelas pessoas Que tiveram bebê Já passaram Pro processo de gestação Lactação Tá com uma flacidez abdominal A gente consegue tratar Com bioestimulador Quem emagreceu Tem o efeito sanfona De engorda e emagrece A gente consegue melhorar A flacidez interior De coxa De braço Tudo com bioestimulador De colágeno Então hoje em dia Nem sempre precisa ir Para uma cirurgia plástica Um grande número De pessoas A gente consegue tratar Somente com bioestimulador De colágeno E o resultado dele É muito bacana Porque chega a durar Dois anos e meio Após o término Do tratamento Então a clínica Gente Para quem ficou interessado Fica localizada Aqui no Batel Na rua Emiliano No perneto 860 Quem quiser saber Maiores detalhes Pode chamar a gente No whatsapp Ou no instagram Que a equipe vai estar pronta Para responder vocês Tá bom? Muito obrigada Não saia daí Daqui a pouquinho Tem lá Esse programa Sinabelo Direto da casa Do advogado Se for só uma gotinha Não sacia Se for demais Afoga Se está contaminada Não serve Se não analisar É um perigo Se não usar Evapora Sem conhecer a fonte Não dá para confiar E se não chegar Até você É inútil Informação É que nem água Vital A Unicinap Universidade Corporativa Do Sinap Instituída pelo Sindicato dos Advogados Do Estado do Paraná Possui cursos De capacitação profissional Que aprimora O crescimento contínuo Focado Nas suas habilidades E capacidades técnicas Buscando aprimorar-se Profissionalmente Também é uma forma De investimento Na sua própria carreira Isso porque Aperfeiçoar conhecimentos E habilidades Constitui para um crescimento Na profissão E consequentemente Um aumento Do seu salário Venha conhecer Inscreva-se Vem comigo Vem comigo Me chama aqui Vamos conversar Olá pessoal Sou Simone Charão Delegada Sindical Do Sinap Venho trazer breves Informações Para vocês Em relação A nossa atuação Perante a classe No decorrer do ano Com o caos Causado pela pandemia Do Covid Sofremos diversas Paralisações Nos setores econômicos E nas atividades De trabalho O Sinap Luta pela classe Através dos Justílios coletivos Para os advogados E advogadas Em relação Aos nossos sindicalizados Puderam contar Com a nossa luta E atuação Perante os seus líderes Tanto das empresas Privadas Como empresas De economia mista Para saber mais Sobre o Sindicato Dos Advogados Do Estado do Paraná Basta acessar O site do Sinap Localizado na tela E venha fazer parte Felice Pois o Sindicato É uma grande ferramenta Para os trabalhadores A Zaydo Contabilidade É uma empresa idônea Com foco na qualidade De gestão contábil De empresa De Curitiba e região Serviços contábeis Para advogados Reestruturação societária Com o objetivo De reduzir Sua carga tributária Fóssil de serviço Adição e alteração De sócios De serviços Na sociedade Contabilidade gerencial Auxiliamos seus gestores Na tomada de decisão Aplicativo Zaydo Empresas Análise financeira Na palma da mão Contabilidade especializada Em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br Ou ligue 41 3027 9555 O SINAP Sindicatos Advogados Estado do Paraná Tem um convite Para você Advogado e advogada De todo o Estado do Paraná Venha fazer parte Do SINAP Você vai encontrar No nosso site www.sinappr.org Uma ficha de inscrição Basta imprimir Preenchê-la Tire uma foto Também foto Da sua carteira de advogado Em um comprovante De residência Mande tudo Para cá No nosso WhatsApp No 419-9658-6981 E você já fica Fazendo parte Desse grande time www.sinappr.org A casa do advogado Venha! Não saia aí Daqui a pouquinho Tem vários problemas SINAP Direto da casa do advogado Olá, tudo bem? Você quer ser Corretor de Imóveis Então eu tenho Três dicas Para você Primeiro Você tem que gostar De vendas Segundo Tem que fazer O curso TTI Técnico em Transações Imobiliárias Garanta a segurança Da sua família Do seu patrimônio E da sua empresa Fale com o Machado Na Interportal Câmeras Inclusive Com infravermelho Para uso do turno Portões eletrônicos Interfonia Cerca elétrica E muito mais E a Interportal Interportal Atendendo a grande Curitiba Anote já esse número Segurança é tudo na vida Não saia daí Daqui a pouquinho Tem mais Programa SINAP Direto da casa do advogado Música 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 Tchau.